PT Sergipe Senhor Presidente, senhoras, senhores deputados, todos que nos assistem pela TV Câmara eu queria, se eu desse, dar como líder, se eu pudesse divulgar em todos os meios de comunicação dessa casa um discurso que faço sobre os seis anos da lei Maria da Penha ontem é o marco histórico para o nosso país é uma lei bem sucedida porque não dá para se conviver em pleno século XXI com a violência que sofre as mulheres brasileiras é bem verdade que isso é um preconceito e uma ação no mundo inteiro por exemplo, os Estados Unidos, a maior potência mundial a cada 18 minutos, uma mulher é assassinada no Brasil, os números também são muito fortes ontem, no mapa da violência foi dito que, apesar da lei Maria da Penha estar em vigor a violência ainda acontece com as mulheres brasileiras portanto, é fundamental celebrar a lei Maria da Penha e poder ter um esforço do poder público com a sociedade civil, denunciando as ações de violência contra a mulher para que a gente possa acabar com essa chaga que assola o país que é a violência sobre as mulheres como diria o poeta, na mulher não se bate nem com a flor então, aos covardes que usam da violência contra as mulheres do Brasil que a lei Maria da Penha possa ser cumprida e que esse delinquente possa sentir a força da lei e a força da justiça portanto, gostaria de deixar como lido e agradecer a vossa excelência pelo espaço aqui cedido então, obrigado